Quero te dar uma dica bem legal que funciona de verdade. Essa dica eu aprendi em um vídeo de costura no YouTube. Se você estiver costurando com o pé calcador que tem essa abertura grande aqui, ou mesmo um outro pezinho que seja mais estreito, mas que o tecido esteja querendo entrar aqui nessa abertura, é só colar um pedacinho de durex. Eu não tinha durex, colei fita crepe mesmo, mas acho que o durex é até melhor porque fica transparente. E aí, evita que o tecido entre nessa abertura aqui, dificultando a sua costura. Então, fica a dica aí. E aí 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 E aí